Olá amigos, tudo bem? Bom, hoje quero falar com vocês a respeito de um assunto sério que pra mim está virando uma verdadeira epidemia que é simplesmente a falta de capacidade hoje em dia que as pessoas estão tendo, muitas delas, de assumir compromissos. E isso é um pouco perigoso porque pode ficar revestido de simplesmente um estilo de vida, um grande amor à liberdade, quando no final das contas não é liberdade nada. É quando a pessoa está tão presa, mas tão presa, que ela não consegue fazer escolhas e cumprir com elas ou cumprir com uma palavra que ela empenha, isso simplesmente significa que a pessoa está muito presa porque ela está enrijecida, endurecida, sem poder se movimentar, porque o assumir compromissos, ao contrário do que parece, é um movimento, é uma capacidade de se movimentar rumo a uma evolução, rumo a encontrar quem você é mesmo. E isso não se faz, gente, sem assumir compromisso. Vamos fazer uma análise aqui comigo. Criança, ok. Uma criança, ela é um manancial de possibilidades. A gente não deve restringir uma criança. Uma criação que a gente deve dar para uma criança, para que ela seja livre, é simplesmente você cuidar para que ela tenha clareza de sentimento e de consciência para poder fazer as melhores escolhas possíveis quando ela crescer. O que acontece é que as pessoas são muito inseguras, extremamente inseguras e elas, às vezes, também não têm essa capacidade de cumprir alguma coisa e elas ficam com medo de assumir algo e falharem e não darem conta. Então, a melhor coisa é simplesmente não assumir nada, compromisso nenhum, porque assim você já se livra da frustração prévia de falhar, porque é óbvio que a pessoa vai falhar. A pessoa que tem alguma confiança, alguma autoconfiança, ela simplesmente acredita que ela é capaz de fazer alguma coisa da melhor forma possível. Então, ela assume. Isso passa a ser uma fuga. Você vê como se configura uma neurose? Então, quando a gente cria uma criança, a gente tem que fazer com que ela tenha segurança possível para ser livre para escolher e não se tornar uma pessoa tão insegura assim, a ponto de que ela não vai escolher. Agora, mesmo que a pessoa tenha sido criada na insegurança, depois que ela cresce, ela tem o dever de trabalhar o que nela está impedindo de fazer com que ela assuma coisas que são importantes para a vida dela. Seja assumir um estudo, seja assumir um trabalho, seja assumir um compromisso espiritual e principalmente, gente, relacionamento amoroso. É óbvio que eu estou falando isso daqui, porque o que mais acontece é o fato das pessoas trazerem aqui histórias de coisas que podiam super dar certo e as pessoas não conseguem levar compromissos adiante. De certa forma, o estilo de vida que a gente estabeleceu hoje, de alguma forma positiva e de outras completamente nefasta, faz com que as pessoas possam ter o melhor dos mundos, melhor entre aspas, que é só aquele momento prazeroso, sem que ela precise assumir os compromissos de alguma coisa. Então, tudo se tornou muito descartável, muito fluido. E eu costumo dizer que os amores não são mais nem líquidos, como dizia Balma, eles são gasosos, porque eles somem no ar, eles realmente sequer foram palpáveis um dia e, de repente, aquilo é nada. É uma epidemia do nada. Só que acontece que a pessoa que pensa que está bem assim, que ela está livre, como eu disse antes, ela está presa. Ela está presa num movimento do qual ela não consegue sair, do qual ela não consegue evoluir e, no final das contas, isso vai impedir que ela cumpra a sua própria missão de vida, que é encontrar o si mesmo, o seu self. Seja lá o que for que ela tenha que fazer, ela vai precisar disso, ela vai precisar de palavra, ela vai precisar de firmeza. Então, quando a pessoa não consegue ter uma coisa dessa, gente, isso não é um estilo de vida, isso não é liberdade. Pensa bem se você é a pessoa que tem esse tipo de atitude ou se você sempre conhece alguém ou está se envolvendo com alguém que é assim. A gente precisa ter coragem, a gente precisa ter coragem de assumir os compromissos e fazer o possível para dar conta deles. Mesmo que você ache que você não é capaz de dar conta, faça com que isso seja possível. Dê o seu melhor, que você vai conseguir, com certeza, alguma coisa. Você vai andar ou você vai ficar estagnado numa posição infantilizada da vida, que é o que está acontecendo com muita gente, que diz que é livre, mas que, no final das contas, não passa de uma criança que não conseguiu crescer. E a gente vê essa fluidez, esse manancial de possibilidades numa criança e numa adolescente, a gente bate palma, a gente acha isso muito interessante e bonito, porque é para ser assim mesmo, porém, quando a gente vê um adulto que vai caminhando 30, 40, 50, 60 e continua a ter essa atitude de indecisão e de incapacidade de ter uma firmeza, gente, é óbvio que isso já não tem mais graça nenhuma. Então, olha, para de ter medo de assumir compromisso. Se você quer fazer algum curso, faça. Se você quer assumir um relacionamento com uma pessoa legal, gente, não deixa essa pessoa ir embora por medo, não faz isso. Se você quer um trabalho, tem uma oportunidade de trabalho que, no final das contas, você acha que é legal, gente, vai lá, pega, assume. Você tem preguiça de acordar cedo? Dá o teu jeito. Você quer se livrar de um vício? Assume esse compromisso com você mesmo, com a vida, com a sua evolução, porque a vida é feita disso. A vida de um adulto é feita disso. E ser adulto não é ser ruim. Quem escuta ser adulto e acha que é uma coisa empedernida, ruim, encruada, tá encruada é a pessoa que acha isso, porque ela tá completamente presa numa infância e não tá seguindo o rumo do tempo que tá passando. Então, ser adulto é uma coisa muito legal e que não significa perder a leveza. A gente pode ter alegria e uma alegria cada vez maior de poder realizar coisas e ver esse tempo passar respirando e vendo, caramba, tô construindo coisas que são legais e isso não é ser preso. Isso é compromisso aqui dentro com a vida e também com os outros lá fora. Tá bom? Beijo. Tchau.